Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo de Demógenes. Pessoal, o cenário aqui é um pouco diferente, estou mudando aqui o cenário, em breve vai ter cenário novo aqui para o canal. Então, nesse vídeo eu vou falar um assunto que eu estava, até me perguntaram, de fazer um vídeo, que é assim, eu sou faixa azul, aí se eu parar de treinar há muito tempo, eu volto para a faixa branca? Nesse vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre isso, então, vamos lá. Pessoal, logicamente, o que você conquista no Jiu-Jitsu, você não perde, tipo, eu usei o exemplo da faixa azul, cara, você chegou na faixa azul, você parou 5 anos, por algum motivo, e quando você voltar, você não vai voltar na faixa branca, você vai voltar na faixa azul, por quê? Porque não zera, você vai parar de ano, você vai continuar de ano, você parou, melhor dizendo, entendeu? Então, tem chance, ah, parei de treinar, vou perder o que eu ganhei, em questão de graduação, não, pessoal, porque você conquistou aquilo ali, certo? Até o vídeo não tem muito o que falar, pessoal, é basicamente isso, entendeu? Se você está na academia e o professor, tipo assim, você troca na academia, logicamente, você, tipo assim, tem que pegar um certificado azul, que comprova, você é faixa azul, entendeu? E também o professor vai ver durante o treino, sua desvoltura, porque isso também conta. Mas, em resumo, você não perde o que você ganha, pessoal, no Jiu-Jitsu. Então, tem essa besteira, ah, se eu parar de treinar, vou perder, então, até grau mesmo, né? Até mesmo que você tenha uns graus, às vezes você para de treinar, você não vai perder seus graus, ele vai ficar sempre ali com você, quando você voltar, você arranha os bolos, se você comprar uma faixa nova, você bota os dois graus, entendeu? Quando você perder uma antiga, isso não muda nada, você ganha, conquistando o Jiu-Jitsu, fica com você, é uma coisa, tipo, o cara chega na faixa preta, às vezes para um bom tempo de treinar, ele não vai voltar para a faixa branca, vai ficar na faixa preta, porque ele já conquistou aquilo ali, certo? É dele, certo? Então, você vai ter gostado do vídeo, pessoal. Se gostou, deixa o like, também se inscreva no canal, bem importante, tá bom? Também compartilha esse vídeo com um amigo, só no grupo do Jiu-Jitsu, da academia, que fortalece muito aqui o canal. E também as minhas redes sociais estão aqui, ó, Instagram, Facebook, me segue lá. Tem coisa que eu posto lá no meu dia a dia que eu não posto aqui, então, fica ligado, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.